Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você que nos acompanha, você sabe que eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal que já tem 9 mil seguidores, tá? É um canal especializado em comércio exterior, tanto para você que quer importar, quanto para você que quer exportar. Seja você um iniciante no comércio exterior, um profissional ou um empresário, empresária, aqui nós temos quase 700 vídeos. Nós temos mais de 670 vídeos para te ajudar. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre isso aqui. Importação. 10 passos para você entender todo o processo. Quais são as partes do processo de importação, tá certo? Logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. Já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Quero muito que você se inscreva. Manda teus comentários. Se você quer interagir comigo, perguntar alguma coisa, solicitar alguma proposta, manda um e-mail para contato.com. Nós vamos entender a sua demanda e apresentar uma proposta de trabalho, tá certo? Entre em contato e logo após a vinheta, fica com esse conteúdo que é muito importante para você que quer importar. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, eu vou passar para vocês aqui os 10 passos mais importantes para você que quer começar uma importação, um processo de importação do zero, tá certo? Esse é um vídeo mais orientado para quem é empresário ou quem está iniciando suas atividades num departamento de importação, tá certo? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é esse aqui, pessoal. É a habilitação, tá? A habilitação no CIS-comex. Essa habilitação que comumente nós chamamos de inscrição no sistema radar, tá certo? Nada mais é do que você, através dos dados da sua empresa e do ECNPJ e do ECPF, entrar no ECAC, que é o sistema da Receita Federal que faz essa habilitação, se registrar lá, tá certo? Apresentar toda a documentação necessária da sua empresa e solicitar o acesso ao sistema radar que habilita você no CIS-comex. Sem isso, você não vai poder importar. E muitos perguntam, e eu não posso fazer isso através de uma empresa que faz tudo e me entrega aqui? Não. Você pode fazer, mas não necessariamente comprar dessa forma. Porque senão, seria uma compra de um mercado local. Quem quer importar, precisa ter o radar. Porque a Trading Company, temos diversos vídeos aqui que explicam, inclusive, há um vídeo aqui no canal, que você pode ir atrás, importação via Trading Company, que são as importações, tem duas modalidades, a importação por encomenda, que é uma importação muito boa de se fazer, que pode ser feita através de várias trading companies espalhadas pelo Brasil, principalmente nos estados que têm benefícios fiscais e torna essa importação mais barata. Inclusive, você pode entrar em contato conosco, que nós temos esses parceiros, como em Santa Catarina, no Espírito Santo e em Rondônia, tá certo? e se faz a operação por encomenda e a por conta e ordem. Então, primeira coisa, mas você precisa estar habilitado no Siscomex. Nós, inclusive, podemos, através de nossos parceiros, prestar esse serviço para você. Se você quer se habilitar, nós podemos apresentar uma proposta para você. É só você mandar um e-mail, os dados da sua empresa, para contato.com.br. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? É a definição do produto. E a definição do produto tem que ter uma classificação fiscal, que é o NCM. Um produto tem que ter uma classificação fiscal para que você saiba exatamente como o governo regula a importação daquele produto. Então, só saber. Eu quero importar, por exemplo, tecido. Tem que saber que tipo de tecido. E a classificação fiscal, através do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Esse código, ele é um código internacional. Ele se conecta com o sistema internacional, que é o Harmonized System Code, HSC. E o mundo inteiro entende. Então, você precisa ter a definição do produto com o NCM. Esse é o segundo passo. Tá certo? Agora, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a especificação técnica do produto. Quais são as características técnicas desse produto para que o seu exportador, eventualmente, na China, na Índia, nos maiores centros exportadores do mundo, mas pode ser outros países, obviamente, entendam qual é a qualidade do produto que você quer importar. Você tem que ter essa especificação. Porque quando você não tem, você tem que contar com a especificação do outro lado. E aí, pode ser que você não entenda o outro lado. Então, é importante que você tenha a especificação técnica do produto. No caso, por exemplo, vou dar como exemplo o tecido. Tecido, nós temos aqui o peso do tecido, a composição, se entram fibras naturais, como o algodão, o poliéster, o nylon e outras, a largura desse tecido, vários detalhes, acabamentos especiais, seja um produto alimentício, seja um produto mineral, seja um produto, seja uma máquina, enfim, o produto que você quer importar tem uma especificação técnica. Esse é o terceiro passo. É muito importante ter essa especificação. Quarto. Quarto é o volume. Você precisa saber, para importação, quanto, por exemplo, os quilos, os metros, as unidades que você quer importar. Por quê? Porque o exportador, ele vai dar mais atenção dependendo desse volume. Pequenos volumes, você vai ter que comprar das plataformas de e-commerce. Agora, grandes volumes, Carlos, e o que são grandes volumes? Eu sempre falo de um número. 30 mil dólares é um valor que, normalmente, os exportadores chineses se interessam. Menos de 30 mil dólares para importação entra na pequena monta. E aí, é um pouco mais complicado, está certo? Mas, 30 mil dólares para um processo de importação é um valor razoável. Então, você tem que ter um volume correspondente a algo em torno de 30 mil dólares. o volume é fundamental para isso. Agora, no quinto passo, você precisa identificar o quê? Fornecedores do produto, tá? Porque, se você já sabe qual é o produto, tem a classificação, você tem a especificação técnica, sabe o volume que quer, você aqui já está em condições de procurar fornecedores ou empresas podem fazer esse trabalho para você. se de repente a sua empresa ou você não domina, por exemplo, o inglês, o espanhol para interagir com os fornecedores, você pode contratar uma empresa como a minha que pode fazer esse sourcing, a gente chama de outsourcing. Então, isso é possível. Se você tem interesse em outsourcing, você pode mandar um e-mail também para contato arroba aceleriaxport.com e nós fazemos esse trabalho para você. Nós apresentamos uma proposta de trabalho de acordo com a complexidade para esse desenvolvimento, que a gente apresenta. Se você concordar, a gente trabalha junto, faz esse trabalho a quatro mãos. Mas aí você tem que procurar os fornecedores, tá certo? Sexto passo, tá? Sexto passo, pessoal, passa pela definição agora do preço que é a negociação. Então, quando você localiza os fornecedores e apresenta tudo que eu falei anteriormente, você agora começa a fazer a negociação de preço com esses possíveis fornecedores. Qual seria o sétimo passo? Agora você está quase pronto para fazer o processo de importação acontecer. Então, agora você precisa do quê? De um despachante aduaneiro. Esse despachante aduaneiro é muito importante. Por quê? Porque é ele que vai te orientar em todo o trâmite de importação e nesse trâmite o despachante ele vai fazer uma avaliação que aí já é o oitavo passo, tá? Você contratou um despachante de tua confiança. Inclusive, nós também podemos indicar parceiros nossos. Só que a gente só indica para quem é cliente nosso. Se você faz um contrato conosco de algum serviço, seja de outsourcing ou outro, ou implantar o departamento de importação na sua empresa, obviamente, nós apresentamos os nossos despachantes parceiros. Agora, não é um serviço gratuito. Alguns me pedem às vezes indicações. Como que eu vou indicar nossos parceiros se você não trabalha e se eu não te conheço? Não posso. Eu não indico prestadores de serviço que eu não conheço, nem indico possíveis clientes que eu não conheço. Então, eu preciso primeiro conhecer a sua empresa para depois poder indicar. Mas nós temos diversos e em várias partes do Brasil, tá certo? O que que depois o despachante vai fazer? Ele agora vai fazer uma avaliação do tratamento administrativo, tributário e logístico da sua importação. O que que significa isso? Isso é muito importante. O tratamento administrativo é saber se tem, por exemplo, alguma anuência pré ou pós embarque de alguma agência reguladora. Exemplo, Ministério da Agricultura, Anvisa, Imetro, depende do produto. Por exemplo, no caso dos tecidos que eu trabalho bastante, não tem essas anuências nem pré nem pós embarque. Agora, é uma máquina. Uma máquina tem que ter licença de importação, a maioria dos casos, que é uma anuência pré embarque. Então, você eventualmente tem que acionar algum órgão, algum departamento anuente do governo brasileiro para te permitir fazer essa importação. Quem é que sabe isso? O despachante. Ele verifica no sistema de classificação fiscal e tratamento dessas importações e te diz exatamente qual vai ser a documentação e o processo, as anuências. Como também vai avaliar a questão, na questão logística das embalagens. É muito importante saber, inclusive, em alguns casos, por exemplo, como máquinas, você tem que transportar em cima de paletes de madeira. Tem que ter um tratamento para esse palete para a sua importação não ficar retida. Então, tudo isso. E a questão dos tributos. Quais são os impostos de importação, o ICM de acordo com cada estado da federação, PIS, COFINS, enfim, toda a carga tributária que incide nessa importação. Tá certo? E um profissional como o despachante aduaneiro é quem pode te assessorar muito bem num caso como esse. Agora, vamos para terminar esse vídeo, pessoal. O nono profissional e o décimo, tá certo? Qual é o nono passo? É a contratação de um agente de cargas, tá? Que é quem vai fazer o quê? O transporte da carga. E aqui, nessa contratação, tem alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o agente de cargas, ele pode te ajudar no estudo da melhor rota. Então, ele vai te dizer qual é a melhor rota para trazer o seu produto, se é via marítima, se é via aérea, quais são os portos, tá certo? Então, toda essa logística portuária, os incoterms, o que são os incoterms? Se vai ser FOB, se vai ser CIF, de que jeito vai ser, de que maneira mais segura para você fazer essa importação, tá certo? Se for FOB, vai ser via marítima e você vai arcar com toda essa logística de importação. Se for CIF, vai ser marítima, mas você vai já receber a mercadoria com seguro e o frete pago. Normalmente, a gente faz FOB para que você tenha todo o custo controle e a gestão em parceria com o seu despachante aduaneiro e o seu agente de carga. Então, essa é outra questão importante. Tem também a questão dos seguros, né? Os seguros e também custos de armazenagem. No vídeo anterior, eu falei sobre DTA, tá? Quem que normalmente coordena o DTA? O seu agente de cargas. O seu agente de cargas, ele vai entrar em contato com as transportadoras com que ele trabalha e vai movimentar a sua carga para ir para um depósito, um EAD, para fazer um processo mais ágil da sua importação, muito mais simples do que fazer em uma zona primária portuária, como, por exemplo, o Porto de Santos, Porto de Itajaí, e por aí vai. Tá certo? Então, o agente de carga. E para concluir, pessoal, o décimo passo do processo de importação. Despacho aduaneiro. Então, sua carga foi transportada, chegou no porto, no aeroporto, aqui no Brasil, tem que agora ter o despacho aduaneiro. E no despacho aduaneiro, vai ter a, atualmente chama-se de DI, declaração de importação, mas, está sendo implantado e logo, logo, vai estar 100% funcionando, a do INPE, que é o processo eletrônico, tá? do despacho aduaneiro. Então, aqui, vai ter o pagamento no despacho, pagamento dos impostos e gastos, para você poder importar, emissão de notas fiscais. O despacho aduaneiro, quem é que vai coordenar tudo isso? O despachante. E aí, você fez tudo isso, pagou, você vai estar com a sua mercadoria liberada, para você levar para a sua fábrica, para o seu armazém, para a sua loja, e poder comercializar. Esses são os 10 passos. Você quer ajuda para fazer esses 10 passos, ou quer aprender em detalhes tudo isso aqui? Faça o nosso curso, Importação Passo a Passo, e você ainda vai ter sessões de mentoria comigo, para aprender tudo isso, e a gente implantar esse processo aí para você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá teu like agora, deixa teus comentários, entre em contato conosco, e a gente se vê em breve. na próxima semana com mais um vídeo para você que quer importar ou exportar aqui com a aceleradora de exportações. Um abraço, eu me despeço por aqui. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.